Que a Quinto One Fleet é a sua parceira ideal de negócios, não tenha dúvida. Você pode contratar de um carro a uma frota totalmente personalizada. Você pode escolher entre carros híbridos e carros flex, como também carros blindados. Isso mesmo, você pode contratar carros blindados de acordo com o seu querer. E dentro da rede concessionária você possui funcionários que estão habilitados para te receber com toda atenção e cuidado e nas oficinas das concessionárias profissionais totalmente treinados pela fábrica. E as peças que serão utilizadas durante as manutenções corretivas são peças totalmente genuínas. Quer saber mais como funciona a Quinto? Vem até a Doura Motors. Aqui estou aguardando para te apresentar, para discutir e mostrar na prática como que a Quinto funciona. Doura Motors, sua concessionária Toyota em Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã.